Bom dia! Hoje nós vamos começar o vídeo com a mesa posta para café. Esse café pode ser matinal, pode ser um brush, pode ser um café da tarde, pode ser um café para a sua mãe, para o seu amado, para os seus amigos, para você. Eu espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar. E eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam, que coloquem o like de vocês. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para que a gente tenha condições de oferecer a vocês mais opções. Deixem observações, deixem suas sugestões. Por sinal, a mesa de hoje é a sugestão de Maria Aparecida. Ela sugeriu uma mesa com essas xícaras e eu não havia pensado nisso. Na realidade, não vinha nada à minha cabeça, por isso que é muito importante a sugestão de vocês. E vamos começar a apresentar a mesa. Aqui está a xícara. Se você prestar atenção, aqui ela não é regular. Aqui ela sobe. Deixa eu botar assim de um lado para ver se vocês veem. Aqui ela sobe, aí desce. Aí ela vai subindo. Aqui sobe, aqui desce. E ela não é redonda. Está vendo? Ela é meio ovalada. Acho muito linda, muito linda essa xícara. Já foi apresentada no vídeo anterior, que eu espero que vocês assistam. E embaixo dela está o pratinho de pão, que acompanha esse mesmo trabalho do Pires, que é todo em alto relevo, não sei se vocês conseguem ver. Ele é todo em alto relevo. E eu usei esse jogo americano, que eu acho ele muito lindo. Azul, né? E é de uma marca que eu amo. É um jogo americano da Ralph Lauren. E eu amo essa marca, porque você usa as coisas milhões de vezes. E ela, você parece que acabou de comprar. Acabou de chegar da loja com ela. Eu acho isso muito importante. Vou colocar assim e assim. Aqui está o guardanapo. Se você prestar atenção, todo o talher é dourado. E todas as peças é puxado para o dourado. Aqui eu usei mais para o prata. Porque você vai ver que o vaso branco, o pé dele é prata. Tá? Então, para dar esse conjunto, eu acho que ficou bonito e ficou elegante. Eu acho que combina. Não é gritante. Desse lado aqui, como eu já havia falado, tem o guardanapo, com o porta guardanapo. Ele é assim. Todo transversal. Desse lado, tem uma taça para tomar o auguste. Ou tomar a salada de fruta. Ou comer só a fruta. O garfo sempre do lado esquerdo. A faca sempre do lado direito. Com o corte virado para a xícara. E a colherzinha para o iogurte. Ao lado da xícara, eu coloquei a colherzinha de chá. Dessa vez, eu resolvi colocar a xícara de café. Porque vai que a pessoa não está afim de tomar muito café, ou um cappuccino, ou um chá. E sim um cafezinho expresso. Então, nada mais gentil e amigo do que você receber uma pessoa e você saber que ela gosta de um cafezinho expresso. E colocar a xícara para ela. Porque seria muito desconfortável ela tomar um cafezinho expresso. Uma xícara desse tamanho. E eu coloquei azul com dourado. E coloquei também a colherzinha de café. Que ela é menor do que a colher de chá. Aqui eu coloquei aquela taça que vocês já conhecem. E assim ficou o serviço do lado direito. Acho que ficou bonito. Ficou elegante. Eu gostei. Gostei do resultado. Acho que tudo tem harmonia, tudo conversa. Está tudo amigo. Dá para ter uma boa conversa aí na mesa. Aqui está o serviço de café. O bolo de café. A cremeira. E o açucareiro. Aqui está a jarra de suco. Que vocês já conhecem muito bem. Eu tenho outras. Desculpa. Mas eu não uso. Porque as outras eu acho muito grande. E é muito desconforme. Porque... Aqui em casa sou eu e o Gelson. Daqui a pouco a gente vai colocar as comidinhas na mesa aí. Acho que não faz sentido. Ai. Pesada. Aqui está uma jarra de suco. Tá? Só que eu acho ela bem grande. E eu fiz como um vaso de flores. Coloquei flores azuis. Para dar um toque. E essas flores são permanentes. O vaso é branco para combinar com as xícaras. E com o serviço de café. E aqui tem essas flores que eu quero falar para vocês. Que essas não são permanentes. Essas elas são... É... Naturais. São flores naturais. Tá? Então tem essas azuis. Branca. Tem... Botei um vasinho só com azul. Porque eu gosto de azul. Acho que deu para notar. E tem esse outro vasinho. Que é simétrico com esse. Isso aqui na realidade não é um vasinho. Vocês vão assistir. Ou acho que vocês já assistiram o outro filme. E eu falando. Ai que vasinho lindo. É 7,90. Não. Ele não é um vasinho. Para surpresa minha eu perguntei à dona da loja. Diga ai que vasinho lindo. Que bom que tem vários formatos. Aí ela disse. Não. Isso não é um vasinho. Isso é uma xícara. Sem alça. Que hoje as pessoas usam muito na mesa. Então isso aqui é de café expresso. Tá vendo? Ela não tem alça. Mas faz parte daquele conjunto. Daqueles pratos. Das xícaras. Que eu acho que eu já usei. Mas eu já mostrei para vocês. Eu não conhecia. Ela não tem alça. Achei estranho. Mas... Deve ser a minha idade. Aqui está o porta geleia. Tá? Eu vou servir umas torradas. E bolo. E... Vou colocar geleias aqui dentro. Aqui as colherzinhas. Para pegar a geleia. Aqui está o outro vaso. Que está exatamente. Igual. Aquele outro. Para ter a simetria. E aqui está o prato. Com o pé. Para eu colocar as torradas. Bolo. Biscoito. Tudo que for de mais gostoso. Para a gente tomar o café. Eu gosto de colocar alto. Para estar a várias alturas. Porque o jogo de café já estava baixo. O suco também. E tem esse outro lado. Que é simétrico. Com o primeiro. Com uma diferença. Se você prestar atenção. Esse daqui. O azul. É mais claro. Do que aquele ali. É porque o conjunto. Veio. Uma peça. De cada cor. Mas eu acho que ficou bonito. Ficou harmonioso. Com uma mesa. Com uma mesa. Gostosa de ver. De sentar. E aproveitar. E comer. E se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque foi feito com muito carinho. Para vocês. E que Deus abençoe. O coração de cada um de vocês. Vocês têm me deixado muito feliz. E. Obrigada. Obrigada. Mas. Quando eu digo. Nos recados. Obrigada mesmo. É porque. É do fundo do meu coração. Muitíssimo. Muitíssimo. Obrigado. Por tudo. Tudo. Que vocês. Têm feito. Por mim. Muitíssimo. Obrigada. Que Deus. Recompense. A vida. De vocês. Com tudo. Que há. De melhor. Que ele realize. O desejo. Do coração. De vocês. Obrigada mesmo. Beijos. Até o próximo vídeo. Não esqueça. De assistir. Toda. Playlist. De todos os vídeos. Que nós temos. Indiquem. Compartilhe o canal. Beijo. Tchau. Amo vocês. Tchau.